Olá turminha do quarto ano, estamos finalizando a nossa revisão de filosofia e hoje eu trouxe a importância de se estudar filosofia em si, para a gente fechar o nosso conteúdo. Eu trouxe revisão falando sobre a filosofia de um modo geral. Então nós vamos acompanhar a leitura desses slides para que vocês possam ter um pensamento e um conhecimento um pouco maior sobre a filosofia. Então o que diz aqui o nosso primeiro slide? A filosofia foi uma resposta dos gregos a problemas reais, levando em conta a contribuição de outras culturas, mas assimilando e modificando seus conteúdos. Então aqui o que nós podemos ver, absorver daqui? Que essa solução, essa resposta dos gregos para problemas reais. Então todos os problemas eles precisam de solução e como encontrar essas respostas para alguns problemas, levando em conta as diversas culturas. Então essa foi um legado muito grande, muito importante, deixados pelos gregos, né? Para a nossa civilização. Vamos lá. A palavra filosofia, filosofia, perdão, é grega, composta por duas partes. Filo, que deriva-se de filha, que significa amizade, amor, fraterno, respeito entre os iguais. E sofia, sofia, quer dizer sabedoria e dela vem a palavra sofos, sábio. Então quando eu junto filo com sofia, né? Então vai vir a questão do amizade, do amor pelo outro e do sábio, ok? Então aí nós temos a definição de filosofia, né? E o inventor da palavra atribui-se ao filósofo grego Pitágoras de Samos, que viveu no século 5 antes de Cristo. A invenção da palavra filosofia, Pitágoras teria afirmado que a sabedoria plena e completa pertence aos deuses, mas que os homens podem desejá-la ou amá-la, tornando-se filósofos. Então quando a gente fala em pessoas que são filósofos, são pessoas de extrema sabedoria, como diz aí, né? Que a sabedoria plena pertencia aos gregos, mas um homem que deseja ter essa sabedoria, ele vai se tornar um filósofo, ele vai estudar filosofia, ele vai se tornar um conhecedor de uma sabedoria quase que plena, certo? Então seriam espécies de deuses aqui na Terra. A filosofia é entendida como aspiração ao conhecimento racional, lógico e sistemático da realidade natural e humana. Então o que eu posso falar sobre isso aqui? Que quando diz assim, aspiração ao conhecimento racional, desejo de conhecimento racional, lógico e sistemático, né? Da relação humana. Então tinha-se muito como uma questão para deuses. Agora eu trouxe aqui, vamos pensar um pouco. Qual seria a utilidade da filosofia? Por que de fato criou-se a filosofia? Para que realmente ela serve? Vamos lá. Se abandonar a ingenuidade e os preconceitos do senso comum for útil. Se não se deixar guiar pela submissão às ideias dominantes e aos poderes estabelecidos for útil. Se buscar compreender a significação do mundo, da cultura e da história for útil. Então isso tudo são questões trazidas para vocês com relação à filosofia. Vou pegar uma aqui para a gente debater. Se não se deixar guiar pela submissão às ideias dominantes e aos poderes estabelecidos. Então as pessoas que não se permitem uma submissão, que pensam sobre assunto, que não deixam tudo que as outras pessoas falam ser verdade, ter suas próprias opiniões. Ela está se tornando assim, de certa forma, um filósofo. Se conhecer o sentido das criações humanas nas artes, nas ciências e na política for útil. Se dar a cada um de nós e a nossa sociedade os meios para serem conscientes de si, de suas ações, numa prática que deseja a liberdade e a felicidade para todos os seres humanos for útil. Então podemos dizer que filosofia é o mais útil de todos os saberes que os seres humanos são capazes. Por que disse que é o mais útil? Porque se nós conseguimos conhecer tudo isso que foi falado, nós vamos ser o que? Muito mais conhecedores e detentores desse saber do que as outras pessoas. Finalizando aqui, nós temos um leve resumo, ok? Que diz o seguinte, a filosofia surge quando se descobriu que a verdade do mundo e dos humanos não era algo secreto e misterioso, que precisasse ser revelados por divindades e alguns escolhidos, mas que ao contrário, podia ser conhecida por todos através da razão, que é a mesma em todos. Quando se descobriu que tal conhecimento depende do uso correto da razão ou do pensamento e que além da verdade, poder ser conhecida por todos, podia pelo mesmo motivo ser ensinada ou transmitida a todos. Então aqui, o que eu quero chamar a atenção de vocês com relação a essa última frase, né? A esse resumo que foi colocado aqui. O que se chegou à conclusão é que a vida dos humanos não era algo tão secreto e tão misterioso assim, que precisasse ser revelado por divindades, porque até então, o que que se dizia? Que quem tinha esse conhecimento eram os deuses, certo? Ou revelados por deuses ou por alguns escolhidos, porque era apenas por alguns escolhidos, mas que ao contrário, ela podia ser conhecida por todos, todas as pessoas. E o que era necessário para que houvesse esse conhecimento? A razão, que é a mesma que é o bem comum a todos, né? Quando se descobriu que esse conhecimento depende do uso correto da razão e do pensamento, que além da verdade pode ser conhecida por todos, podia ser também ensinada por todos. Então, ninguém era detentor daquele conhecimento por ser divino ou por ser escolhido. E isso chegava-se ao conhecimento de todos, tanto o conhecer quanto o saber ensinar. Então, esses, os filósofos, né? Que nós estudamos, né? Lá, o Sócrates, Platão, então, cada um veio agregando novos conhecimentos. Ninguém era detentor do conhecimento total e absoluto. Esse conhecimento, ele poderia pertencer a qualquer pessoa que se interessasse, que desejasse esse conhecimento. Se tornando o quê? Um filósofo. Claro que para você se tornar um filósofo, você precisa conhecer, você precisa estudar, você precisa gostar. Mas chegou-se à conclusão de que esse conhecimento poderia ser para todos, passado para todos e ensinado por todos. Dependia apenas de cada um. Espero que vocês tenham gostado desse resumo sobre a filosofia. Vou deixar atividades lá para que vocês realizem sobre essa, esse assunto, né? Para a gente finalizar a nossa semana e o nosso momento de revisão, para que a gente possa partir para o nosso terceiro material. Até a nossa próxima aula.